É, meus irmãos, eu tive foi que descer no vale, viu? Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum Porque o senhor é comigo, mas é bem melhor não precisar descer Primeiramente eu resolvi sair de casa, pra ficar longe dos conselhos do meu pai Fazia tudo que o meu coração queria, mas não sabia que o coração nos traz Em uma esquina me encontrei com pecado, do outro lado conheci a solidão Quando eu descia eu pensava que subia, só lá no vale eu vi que não tinha razão Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale, viu? Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale O que valia para mim era ser livre, e a liberdade me fez ao vale descer E lá no vale não olhei para a direita, nem pra esquerda não tinha nada pra ver Fiquei buscando para trás e para frente, e mesmo assim não encontrei a solução Mas lá no vale quando olhei para cima, vi Jesus Cristo vindo me estender a mão Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ainda bem que é o senhor que soma os corações E prova os pensamentos pra dar cada um, segundo o seu proceder Primeiramente eu resolvi sair de casa Pra ficar longe dos conselhos do meu pai Fazia tudo o que o meu coração queria Mas não sabia que o coração nos traz Em uma esquina me contrai com o pecado Do outro lado conhecia a solidão Quando eu descia eu pensava que subia Só lá no vale eu vi que não tinha razão Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale O que valia para mim era ser livre E a liberdade me fez ao vale descer E lá no vale não olhei para a direita Nem pra esquerda não tinha nada pra ver Fiquei buscando para trás e para frente E mesmo assim não encontrei a solução Mas lá no vale, viu? Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale, viu? Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale, viu? Eu tive que descer no vale, viu? Pra encontrar com meu senhor Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que descer no vale, viu? Eu tive que chorar no vale É bem melhor não descer, igual eu desci Ter um encontro com Jesus ainda hoje, meu irmão Oh, glória a Deus Não deixa passar essa oportunidade O senhor tá te chamando